saudações deles sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lua eu sou cano nobre estou de volta aqui com ele meus amigos e aí manos e aí manos hoje alânios vingativo aqui com vocês essa imitação do ranzo hasashi agora falhou falhada mesmo eu acho que a garganta deu um pigarro alguma coisa do gênero é isso aí meus amigos eu estou aqui com meu querido alânios hasashi alânios escorpião eu sei que ele quer se converter cara quer deixar o geladinho de lado depois de assistir essa animação não é só entro não eu sei que você sentiu isso quando você assistir esse filme cara porque hoje nós temos que falar meus amigos de mortal kombat scorpions revenge ou a vingança de escorpião né traduzindo aqui por português porque alânios que filme cara que filme jesus a gente vai falar sobre tudo que a gente achou aqui a respeito entendeu sem spoilers porque o filme está saindo hoje data que a gente está lançando esse vídeo então a gente não quer estragar a experiência de ninguém a gente vai basicamente citar momentos que a gente vê no trailer tá para poder embasar o que a gente quer falar mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que deixe de mandar deixar o seu like embaixo que vai no canal ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos é uma regra do youtube então já tive a poder ficar esperto e vem com a gente não se esqueçam de seguir nas redes sociais está aparecendo aí para vocês o meu twitter e o meu insta e logo em seguida do alânios então vamos lá meu querido alânios eu estou de veras empolgado com esse filme com participação do meu quentinho nessa desgrama que foi muito bom eu que passo a palavra para você começar falando aí cara suas impressões desse negócio que tá tá delícia cara tá delícia olha você é muito claro que eu esperava uma coisa e eu fiquei completamente surpreendido positivamente pelo que eu encontrei eu esperava que ia ter violência e tal né o edbull mesmo falou que em alguns momentos ele achou que os caras estão exagerando por ser uma animação a gente viu no trailer e red band né alânios lá o tanto que o negócio está com groselha para cacete né para ser sincero foi uma surpresa muito positiva de um modo geral eu gostei muito de tudo que eu vi então já começo falando de cara aqui o fato de eu saber a história do mortal kombat não significou nada grandes surpresas do início ao fim exatamente cara eu acho que esse é um dos pontos que a galera que conhece a história do mortal kombat assim de trás para frente como a gente tal vai se impressionar logo de cara tipo caramba mano eles mudaram isso sabe porque de fato a gente estava conversando depois de assistir o filme eu e o alânios e a gente estava falando mano você reparou tanto de coisa que eles mudaram com relação à história e a gente não fala só no decorrer da história como certas coisas se desenrolam até mesmo mortes de personagens que a gente conhece ali que acontecem pelas mãos de alguns foram trocadas para mãos de outros né alânios exatamente então não foi uma situação inverter a ordem né a gente sempre comentou que imaginava que seria algo nos esquemas ali do filme na década de 90 né porque quando a gente olha para o trailer essa expectativa que cria nem tanto na hora que a gente vai ver a obra final eles mudaram muita coisa no entanto foram mudanças que eu achei muito boas foram mudanças que justificam algumas coisas que outras não justificavam tanto sabe então quando você pega a história original você vê os fatos acontecendo algumas situações não se justificam você tem justificativa para as situações exato você tem justificativa para coisas futuras que vão acontecer exatamente é uma amarração muito bem feita que a gente olha agora e fala meu isso deveria ter acontecido na história do jogo desde o primeiro jogo eu acho que isso fica muito claro principalmente na origem ali do Scorpion como acontece as coisas com o clã dele aquilo que a gente sabe que os Shirai Ryus são assassinados ali pelos Lin Kuei entre aspas entendeu tudo aquilo é abordado em detalhes na animação desde a relação do Scorpion com o filho dele também para poder deixar a gente ainda mais dentro daquilo ali então foi bonito de ver foi legal demais essa passagem na animação cara é nota 10 para mim sabe eles estão de parabéns porque eles conseguiram mostrar para a gente o que muitos pensavam no Mortal Kombat 1 que o Scorpion era o vilão porque era um caveirão e tudo mais a gente vê na animação cara que todo aquele ódio aquela vingança que ele sente e tudo mais que a gente vê nos jogos é bem justificável e a gente fica do lado dele isso ficou demais assim e ainda com o adendo da violência cara ainda para poder causar aquele impacto maior né Alanis quando acontece as coisas a gente vê assim aquele monte de groselha no chão assim da galera já morta é depois das lutas ali a gente fica caraca mano como é que pode né velho nossa é muito bom é uma coisa que eu gostei muito foi o quanto a violência acrescenta ao personagem Scorpion sim nos momentos em que ele está desesperado momentos em que ele já se transformou é interessante porque ela acrescenta nele ela não é uma violência que é gratuita assim tipo tá lá só por prazer dos fãs ela consegue acrescentar na personalidade ela consegue acrescentar na habilidade dos lutadores então é interessante porque mesmo sendo muito violento ela se justifica no porque ela tá ali dando força para o desenvolvimento do personagem eu gostei muito disso uma coisa que eu adorei muito também foi a forma como eles apresentam esses personagens no primeiro momento a apresentação do Scorpion é um negócio que você fala meu esse cara é muito foda nossa eu queria um pai assim sim cara para quem é fã do Scorpion né Alanis eu falei isso quando eu terminei assistir o filme imediatamente eu mandei mensagem para o Alanis falei Alanis quem é fã do Scorpion nesse filme cara vai pirar porque a sequência inicial igual o Alanis tá falando aí que queria ter um pai igual Scorpion é muito justificável cara porque o cara ele é atencioso pra caramba ele é carinhoso ele é honrado entendeu ele preza pelo clã dele e tudo mais ele é um cara pacífico mano até eles fazerem o que fazem com ele e o clã dele sim eu não vou entrar muito no detalhe do que eu gostei ali nessa relação porque eu gostaria de deixar isso mais pra frente para uma análise com spoiler sim mas é uma coisa que você fica encantado quando você vê aquela troca entre pai e filho é um momento muito marcante é a primeira vez disso né no desenvolvimento na dor que ele sente e tal o personagem ele vai se desenvolvendo de uma forma muito bonita assim aí no momento a hora que ele tá ali né com o espírito da vingança e tal ele também continua se desenvolvendo uma apresentação que eu gostei muito foi a apresentação da Sônia porque eles dão um jeito de falar para você olha esse daqui é a Sônia de uma forma muito eles jogam na sua cara você já sabe quem é ela é um detalhe que eles escampam na sua cara assim falar tá vendo se você não percebeu ainda essa aqui é a Sônia e eu gostei muito disso e eles meio que tratam todos os personagens dessa forma eles dão um pequeno background para cada um ali né Alanis o foco do filme é o Scorpion ele tem mais tempo de tela do que os outros tá isso aí a gente já deixa bem claro aqui porque Scorpion's Revenge o nome da animação então é natural que a gente veja o Scorpion aparecendo mais mas esses outros personagens que aparecem ali o Kang Johnny Cage e Sônia eles têm ali o seu papel específico dentro da trama e eles têm um background ali que é passado para a gente seja por flashback ou por alguma situação que é bem sucinto e já diz para a gente quem é o personagem ali ao mesmo tempo em que ele tem como foco né contar toda a história do Scorpion e trazer uma nova interpretação para a história do personagem diga-se de passagem um ponto importante é que essa é também uma história de origem então ela fala sobre os personagens que a gente já tem como principais ali e como que eles foram parar no Mortal Kombat os porquês de tudo isso sim então esse background ele tá todo ali é uma história de origem que não é só do Scorpion ela é também dos outros personagens e eu gostei muito porque apesar né do foco ser o Scorpion durante o filme inteiro os outros personagens eles estão muito bem posicionados no desenvolvimento da história teve um momento do Johnny Cage que eu achei que ficou meio aquém sobre esses momentos aquém eu tenho algumas ressalvas também poder falar de algumas coisas que foram assim resolvidas muito rapidamente dando exemplo pessoas que podem pegar o filme e não conhecer direito a história do Mortal Kombat eles vão ver um determinado personagem ali que vai aparecer e vai sumir assim no estalar de dedos e tipo mas quem que é esse cara aparece muito rapidamente eles dão uma solução muito rápida ali para aquela luta que tá acontecendo e acabou você fica com mentalidade ali tipo ah o mocinho que eu tô vendo aqui venceu foda-se o outro cara que eu nem sei quem é fica essa sensação para gente mas claro que a gente conhece a história a gente sabe pô nossa é o personagem tal que apareceu ali que tá lutando com fulano e isso é muito legal agora principalmente a gente vê no trailer né Alan isso é uma coisa que a gente pode comentar tem o embate do Scorpion do Sub-Zero a gente viu no trailer isso e esse embate para mim também deixou um pouco a desejar cara é eu acho assim o que faltou realmente foi esse trabalho em personagens secundários que complementam a história para ser sincero para entender que eles fizeram esse filme pensando em quem conhece Mortal Kombat com certeza tem um detalhe ali do Scorpion do Sub-Zero que quem é fã na hora que os dois vão brigar o o Sub-Zero dá uma olhada para o Scorpion que quem é fã se liga sim do que o Sub-Zero tá pensando então é muito interessante isso porque isso daqui é para quem conhece exatamente esse ponto aí Alanis que quando eu assisti eu falei assim mas só isso não vai rolar mais nada assim sabe não vai falar nada e para quem não conhece cara e aí então assim quem não conhece a história do Mortal Kombat vai boiar em muita coisa com certeza mas sim tem personagens que não ser apresentados ali para quem é novo então é o que a gente tá falando essa animação cara ela foi feita para fãs de Mortal Kombat porque se eles fizessem isso para um público geral eles teriam se preocupado em explicar um pouco mais algumas coisas ali e apresentar um pouco mais alguns personagens igual a aparição do Goro por exemplo a gente só sabe que o Goro ele é o campeão do Shinsung o que já é suficiente ali dentro da trama mas para quem não conhece fala caramba mano onde que esse bichão de quatro braços veio entendeu sim os outros personagens da franquia que aparecem eles são mais easter eggs do que realmente os personagens ali você falou a palavra certíssimo Alanis é easter eggs cara os personagens que aparecem é mais easter eggs você pega e fala nossa eu conheço sabe o filme ele é recheado de fanservice nossa senhora é muito fanservice mesmo para quem é fã da franquia a gente tem ali dentro golpes os característicos que a gente conhece dos jogos a gente tem fatalities acontecendo ali dentro tem fatality sim meu Deus do céu Alanis caralho só de lembrar fica até arrepiado tem brutality também brutality que acontece no Mortal Kombat X e no Mortal Kombat 11 e eu tenho que dizer Alanis também que com relação aos traços do filme a animação em si muita gente deu uma reclamadinha achou meio esquisito tal eu gostei logo de cara quando eu vi o trailer e no filme cara faz mais jus ao que eles mostraram de fato principalmente nas animações que eles fizeram nas lutas cara flui tudo muito bem não tem aquele corte de frame que por ser desenho que fica esquisito sabe não a gente vê os golpes chutes e golpes especiais acontecendo ali acontece tudo uma fluidez muito impressionante eles capricharam na animação cara as cenas de luta eu gostei de todas eu achei que ficaram muito bem feitas eu tenho sim algumas ressalvas de uma pegada que me lembra muito Dragon Ball Super você olha e você percebe que aquele quadro ali o cara que desenhou já tava cansado máscara do Scorpion eu fiquei prestando muita atenção no rosto dele e tem algumas horas que eu percebi e eu falei assim meu tá torto não eu percebi uma certa preguiça nessas animações também em ambientes principalmente no apartamento do Johnny Cage se você reparar certas coisas ali você vê que é um pouco assim é legal é mas tem uma arte totalmente diferente que destoa da arte do personagem então assim você estranha logo de cara eu vi assim outro momento da animação também porque tem uma hora que eles dão um panorama mostrando o local onde eles estão quando isso acontece você sai completamente fora do estilo de traço da animação quando você começa a pensar se aquilo realmente encaixa com os personagens só que logo em seguida colocam tudo junto de novo e você fala não realmente encaixa para ser sincero a construção geral do filme é tão boa as adições a histórias mudanças tal eu gostei tanto de tudo isso eu tô dando minha opinião sincera que essas coisas que eu vi não atrapalharam em nenhum momento a minha diversão ali como o Caio falou é fanservice do começo ao fim uma frase que eu já ouvi né do borgo lá que era do molete é eu sou fã e eu quero service entendeu sim exatamente isso que acontece em Scorpion Revenge entendeu a história ela é muito rasinha entendeu é basicamente o torneio acontecendo ali o shansung ele explica muito sucinto o que que é o torneio o que que tá acontecendo se eles ganharem a décimo aí eles vão poder fundir com a terra cita um Shao Kahn também que a gente já viu no trailer que ele aparece lá em uma animação rápida no frame ali então assim rasa que eu digo não é no sentido ruim tá porque como a gente disse isso foi feito para fãs de mortal kombat o que tudo que tá sendo explicado ali a gente já sabe e também a gente entende que a história do mortal kombat os primeiros ela não é uma história muito profunda não é entendeu é basicamente um torneio ali que vai decidir o destino da terra sabe contra os vilões e a gente vai desenvolvendo daí os personagens entendeu que no caso desse filme foi focado no Scorpion então por isso que ele tem uma participação maior por isso que a história dele é mais aprofundada do que os outros isso é entendível também eles foram sinceros quanto à proposta que eles apresentaram para gente com relação às mudanças que você falou eu achei muito bem vindas as mudanças porque teve coisas com personagens que acontecem ali que a gente vê que é muito impactante nos jogos né mudanças físicas inclusive que acontece de uma forma diferente na animação enquanto a gente sabe que na lore dele é eu não posso falar o nome acontece assim assado no filme já trocaram você sabe que eu tô falando ela sei sei sim pois é então assim eu isso é uma coisa também que eu achei bem legal de acontecer algumas coisas eu senti falta por exemplo faltou poderes para alguns personagens ali igual a gente viu a sônia desempenhando o seu máximo escorpio nem se fala nossa puta merda o escorpio ali meu amigo tá bonito tá bonito se vê mas outros ali a gente sentiu uma falta ali de cadê aquele poder que a gente conhece tão bem sabe eles poderiam ter encaixado isso aí um que eu acho que teve uma apresentação de poder legal foi o subzero eu acho que daqueles que tiveram que foram praticamente easter egg dentro do filme ele é quem teve uma apresentação mais legal de poder deu para perceber que o cara é forte um outro também que eles mostraram de uma forma bem clara a discrepância de poder dele para os outros foi o raiden cara sim meu amigo tem uma cena no torneio ali que vocês viram no trailer que tem uma cena que os que o raiden desce a gente fez um vídeo falando sobre isso é nessa cena você lembra lanis quando ele interrompe ali aí ele simplesmente dá um tapinha com a mão para trás o bicho voa lá na parede eu falei no vou falar para você assim que jogando com o raiden ele não parece ser tão forte exato cara em todos os momentos quando ele aparece ele tem esse ar de divindade eles conseguiram fazer isso muito legal as características dos personagens ele foi muito no chega até mesmo ser ser eu tipado sabe então você tem ali as características do Liu Kang da Sony do Johnny Cage e tal tá muito marcante assim e o raiden em específico ele tem uma imponência na presença tratam ele com respeito não é aquilo que a gente tem um jogo tá na moral é não é cara não é não é é outro nível quando o cara apareça Lord raiden pessoal já abaixa a cabeça já abaixa o tom da voz entendeu o único que responde ele a altura é o shinsung só é porque nós é brother né com certeza a lanios e ele aqui já tiveram uma relação de amizade muito grande no passado mas realmente o raiden eu acho que ele foi muito bem representado nesse que eu gostei demais da forma que foi esse momento específico eu tô falando no torneio ali cara na hora que eu vi sinceramente eu reagi desse jeito que eu fiz aqui no vídeo eu falei nu entendeu você sabe do que eu tô falando né sei eu tava ali assistindo assim eu fiz carai não e ele faz isso com um bicho que é forte pra cacete mano que quando a gente ver em ação a gente fala cara ninguém vai ser esse bicho não aí o raiden vai lá meu filho com a mãozinha puf é um nu é um negócio muito legal a forma como eles trataram o raiden ali mostraram porque que ele é o deus do trovão na verdade eles justificaram o status dele de deus do trovão protetor do reino da terra de uma forma que sinceramente dentro da história do jogo não é justificado me lembrou muito o respeito que o raiden tem quando ele aparece lá no filme da década de 90 sabe aquele raiden do christopher lambert lá rai no dedo assim eu acho que não tá ligado shansung muito bom também personagem muito bem trabalhado ali mas nada muito diferente daquilo que a gente já conhece dele e ele aparece bem menos também né lanço é ele aparece bem menos é só praticamente um guia né pra história ali e ele tem os poderes meio que de doutor estranho né agora conchi esse sim meu amigo esse tá muito bem representado pra caramba desde a passagem em netherrealm que a gente viu no trailer que o escorpião vai pra lá depois do que acontece com o clã dele a gente vê como isso acontece entendeu como ele encontra o conchi como ele se transforma no espectro a gente vê isso tudo cara como é que é o pacto entre eles ali e cara a gente sente no tom de voz nas expressões que o conchi passa pra gente ali o tanto que esse cara é filho da puta entendeu nossa é o filho da fruta cara você fica com ódio do cara ele é muito maldito e isso nos leva ao ponto que a gente viu no trailer também que a luta entre o escorpião e o conchi meu amigo do céu eu que sou fã de escorpião cara eu emocionei eu vou até dizer eu tenho uma beijada bonita ver nessa luta principalmente nos clímax ali olha eu queria poder contar pra vocês essa luta porque coça sabe é muito bom esse momento esse combate é muito muito intenso é interessante porque ali é um momento que você chega a vibrar junto com o escorpião sabe a cada soco que ele acerta é o toma que é da fruta tá ligado não a cada crushing blow porque o filme ele é cheio de crushing blow cara muitos muitos e muitos e muitos a cada crushing blow que o escorpião fazia no conchi ali meu amigo eu falei caralho mais escorpião arranca a cabeça dele eu achei a luta deles assim a mais impressionante do filme pra mim foi realmente muito divertido muito bem trabalhada ela demorou um pouco mais do que as outras naturalmente top cara eu acho que num contexto geral eles fizeram um filme muito bonito assim muito foda pra fãs de mortal kombat que eu acho que muita gente vai se orgulhar algumas pessoas podem torcer o nariz para as mudanças sim eu tenho certeza que algumas pessoas vão torcer mas se vocês verem isso com outros olhos mano vocês vão ver que essas mudanças foram até bem vindas ali para aquele contexto da animação eu acho que ficou interessante daquela forma eu não achei justo o destino de alguns personagens ali tá que a gente gosta inclusive a gente não pode mencionar eu achei que eles mereciam mais não é tudo flores no filme também não mas outras coisas que eles modificaram ali eu achei bem legal eu falo assim que talvez algumas pessoas se desentendam um pouco com o desfecho do torneio mortal kombat principalmente Alanios com o desfecho do próprio Goro mano que eu achei louco pra caralho nossa eu gostei bastante né eu me diverti muito e eu tratei esse desenho como uma obra a parte e pensei que se eles resolverem deixar esse dessa animação como algo canônico porque teve um reboot da história é um algo canônico é daqui pra frente eu super abraço eu entendi como uma releitura esse filme é ele pode ser uma releitura ele pode ser um reboot ele pode ser um monte de coisa e que eu gostei bastante do que eu vi ali para ser sincero as mudanças que tiveram e tudo mais foi muito receptivo com todas elas porque eu acho que elas trouxeram uma justificativa melhor como eu falei no começo sim algumas soluções ali realmente a gente fala assim sério vocês vão por esse lado aí mesmo entendeu a gente pensa dessa forma a gente acha estranho porque a gente tá acostumado muito com uma forma de ser contada a história e nessa animação eles mudam totalmente cara principalmente o desfecho do torneio vocês vão ver foram mudanças que aconteceram mas que no geral não atrapalharam nem um pouco na diversão não atrapalharam nem um pouco daquilo que eu esperava e para ser sincero aqui é essas mudanças elas foram muito bem-vindas pegar o filme né pagar uma grana para ver a mesma história sendo contada de novo não sei se ia justificar tanto assim o dinheiro gasto sim com certeza cara eu concordo muito nesse ponto aí também espero que eles investam em uma continuação pois essa animação dá margem para isso tá vocês vão ver no final porque eu gostei demais e tomara que o filme que vai ser lançado no ano que vem assim esperamos né siga mais ou menos no rumo do que foi feito nessa animação óbvio que no filme eles vão ter que embasar mais e aprofundar mais em alguns personagens não vai poder ser passado batido algumas coisas aqui não mas se eles levarem a profundidade as lutas a violência como eles fizeram nessa animação vai ser um filme top cara se esse filme for metade do que essa animação foi ele já vai ser bom bom meus amigos então é isso eu acho que a gente já falou bastante aqui já sobre o que a gente achou do filme tentando evitar ao máximo dar spoilers para vocês que a gente quer que vocês assistam aí tenham essa experiência no momento que está sendo lançado esse vídeo aqui meus amigos já deve estar disponível para todos vocês em mídia digital em algumas plataformas para poder assistir então recomendamos demais que vocês assistam porque vale muito a pena entendeu vale o investimento principalmente se você é fã de mortal kombat e a gente abre espaço para vocês aqui agora nos comentários quem já assistiu comenta aqui embaixo o que achou do filme sem spoilers por favor não estraga a experiência de quem ainda não é e quem ainda não assistiu coloque aqui embaixo as suas expectativas e o que vocês acharam de tudo isso que a gente falou se vocês ficaram mais raipados para poder ver e tal se vocês depois desse vídeo vão buscar aí animação poder assistir e depois voltar aqui poder comentar a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente deixar o seu like aqui embaixo no canal e ativar o sininho para não ver a dedicação dos próximos vídeos meus amigos estamos ficando por aqui um beijo gostou se dá uma olhada para a esquerda e direita de cada um de vocês até mais e vamos